Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcia, sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Controladoria e Finanças. Aqui trabalharemos as disciplinas História e Doutrina e Constituição e Educação Cooperativista. Peço que em nossas aulas vocês estejam unidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois vocês apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Bem, vamos começar por alguns conceitos importantes que constam no dicionário antes de falar sobre a história do cooperativismo. Cooperar é operar juntamente com alguém, contribuir, ajudando, ajudando, auxiliando outras pessoas, colaborar. Em seguida vem cooperação, ação de cooperar, de auxiliar e colaborar, prestando ajuda ou auxílio, dar contribuição. E a cooperativa? Cooperativa é sociedade cuja capital é formada pelos associados, não sujeito à falência e que tem a finalidade de somar esforços para atingir objetivos comuns. Cooperativismo, sistema que considera estar a solução do problema social na generalização e desenvolvimento da cooperação. Cooperativismo? Cooperado, indivíduo que é membro de uma cooperativa, que faz parte de alguma cooperativa, cooperativo. Então, dentro deste conceito, podemos dizer que, desde os primórdios da humanidade, o homem esteve sempre em contato com o cooperativismo, pois já se unia para caçar, pescar, se proteger. Então, vamos ao nosso contexto histórico. As cooperativas começaram a surgir num meio capitalista em meados do século XIX, na Inglaterra, num período em que todos os operários eram explorados. Trabalhavam muito, até umas 16 horas por dia. Em troca, recebiam salários muito baixos. Neste período, havia mulheres e crianças que eram obrigadas a trabalhar em condições desumanas e elas se submetiam a esse trabalho porque tinham que sustentar as suas famílias. E uma outra situação também terrível que estava acontecendo era a questão do desemprego, que a cada dia aumentava. Neste período, apenas um pequeno grupo detinha um poder aquisitivo, enquanto que a grande parte de pessoas não tinha condições. Viviam na miséria, passavam fome. Sendo assim, com o intuito de diminuir essa injustiça econômica e social que ocorria na sociedade, criou-se a cooperativa onde todos eram donos. Dessa forma, naquela época na sociedade, foi proposto uma alternativa. Qual seria essa alternativa? Bem, homens como Robert Owen e Charles Fourier, entre outros, propõem para empresa capitalista, onde todos eram mantidos em trabalho escravo e desumano, a cooperativa. Nela não teria patrão e nem empregado. E todos os cooperados é que seriam donos e não mais uma pessoa ou um grupo pequeno. Agora, quem foi Robert Owen e Charles Fourier? Qual a importância deles para o cooperativismo? Robert Owen tornou-se proprietário de uma fábrica de algodão, foi fundador do pensamento socialista e era operário desde os dez anos. Devido à vivência que ele teve como operário, propôs, dentre outras reformas sociais, a redução de jornada para dez horas, melhor local para o trabalho, condições higiênicas e que a escola fosse obrigatória. A cooperação surgiu por causa da necessidade de sobrevivência das pessoas. Sendo assim, havia um agrupamento de pessoas que trabalhavam reciprocamente, utilizando suas ideias, expondo seus propostos e objetivos. Por isso, Robert Owen teve papel fundamental na formação da primeira cooperativa e suas ideias que elas influenciaram a elaboração de seu estatuto social. Já Charles Fourier, de 1772 a 1837, Charles Fourier foi além de filósofo, era político e economista. Além disso, serviu ao exército durante a Revolução Francesa, era filho de comerciante de tecidos, achava que a solução era uma reestruturação da sociedade e que ela deveria adotar cooperação e associação. Logo, antes de darmos sequência, é importante sabermos aqui sobre a cooperativa e a associação cooperativa. Qual a diferença entre elas? Bem, associação é uma entidade que congrega pessoas que têm interesses comuns, aproximar e cooperação é a ação de cooperar, de auxiliar e colaborar. A associação cooperativa tem objetivos sociais amplos e menos definidos. Ela promove a melhoria técnica, profissional e cultural dos associados. Quanto ao patrimônio da associação cooperativa, ela não possui capital social. O patrimônio é integralmente da associação. E quando o associado se afasta, o que acontece? Ele não recebe a sua parte. E em caso de dissolução, todo o patrimônio deve ser destinado a outra associação semelhante. E a remuneração dos diretores? Na realidade, os diretores não podem ser remunerados. Na prática, os diretores têm suas despesas decorrentes do cargo, pagas pela associação como despesas gerais. E o destino das sobras? Não podem ser distribuídos aos associados. Caso ocorram, devem ser inteiramente aplicados nos objetivos da associação. Em geral, são usadas para festas ou cumpra de algum bem para associação. Então, aqui estão algumas características da associação cooperativa. Já a cooperativa, ela tem objetivos sociais, econômicos e culturais. Desenvolve atividades produtivas, integrando pessoas em busca de uma vida mais justa. Ela possui capital social e cada associado é dono de parte do patrimônio. E quando ela, ele se afasta da cooperativa? Ele recebe as suas cotas partes corrigidas e em caso de dissolução da cooperativa, parte do capital pode retornar para cada associado. Os diretores podem ser remunerados com retirada pro labore, desde que conste no estatuto aprovado em assembleia geral. E essas retiradas são controladas pelo conselho fiscal da cooperativa. Agora, quanto ao destino das sobras, podem ser distribuídas as associadas na proporção de suas operações com a cooperativa. Isso após o desconto de todos os fundos e destinações obrigatórias conforme o estatuto. Em geral, as sobras são incorporadas ao capital da cooperativa. O cooperativismo também está organizado no plano nacional e no plano internacional. Sendo assim, não podemos deixar claro de falar como surgiu o cooperativismo no Brasil. O cooperativismo veio a se consolidar no Brasil com a vinda dos imigrantes alemães, italianos e japoneses, que se estabeleceram no sul e sudeste do país. O grande marco, porém, que marcou decisivamente a consolidação do cooperativismo no país foi a promulgação do Decreto nº 22.239, de 19 de dezembro de 1932, a primeira lei orgânica do cooperativismo brasileiro. Com a fundação das primeiras reduções jesuítas no Brasil, em 1610, vamos encontrar o início da construção de um Estado cooperativo em bases integrais, que, por mais de 150 anos, esse modelo deu exemplo de sociedade solidária. O bem-estar da família, do indivíduo, se sobrepunha ao interesse econômico de produção. Portanto, essa prática era encontrada entre os indígenas brasileiros e em quase todos os povos primitivos. Desde os primeiros tempos da humanidade e a ação dos padres jesuítas se baseou na convicção movida pelo amor cristão e no princípio do auxílio mutirão. Inclusive, na década de 50, apareceram as primeiras iniciativas unificadoras com a constituição da UNASCO, União Nacional das Associações Cooperativas, mas só que houve divergência entre grupos internos dessa entidade. Contudo, resultaram na criação da ABICOP, que é a Associação Brasileira de Cooperativas. Mas, infelizmente, o movimento ficou dividido e assim perdia força. E as cooperativas base e sustentáculo para qualquer política agrícola e pecuária não tinham representatividade junto ao governo. Essa divisão prosseguiu até 1969. O que que aconteceu? O governo sensibilizou com o problema, empenhou-se pela união da UNASCO e ABICOP. Sendo assim, articulações do governo incentivaram a reunião dos dois grupos numa entidade única e representativa do cooperativismo brasileiro. Deu-se, então, o início a um amplo diálogo em todos os níveis e por todo o país, para obter consenso das duas correntes. Ali foi o começo da conciliação que resultaria depois na OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras e nas OCES, Organização das Cooperativas Estaduais. Recapitulando o que foi falado. As cooperativas surgiram no meio capitalista no século XIX, surgiram com uma reação às consequências da doutrina liberal e individualista. E quais foram essas consequências? Aumento da fome e do estado de miséria e penúria em que se encontravam a maior parte da classe trabalhadora, condições higiênicas horríveis, trabalho escravo e desumano. Falamos também da associação cooperativa e cooperativa. A associação cooperativa tem objetivos sociais amplos e menos definidos e promove a melhoria técnica, profissional e cultural dos associados. Enquanto que a cooperativa tem objetivos sociais, econômicos e culturais e desenvolve atividades produtivas. No Brasil, vamos encontrar o início da construção de um estado cooperativo em bases integrais. Modelo que deu exemplo de sociedade solidária, ou seja, o bem-estar da família, do indivíduo se sobrepunha ao interesse econômico de produção. Na década de 50 apareceram as primeiras iniciativas unificadoras, o NASCO, União Nacional das Associações Cooperativas e a ABICOP, que é a Associação Brasileira de Cooperativas. O movimento ficou dividido e perdeu forças, ficando sem representatividade junto ao governo. E como solução, o governo empinhou-se pela União da UNASCO e a ABICOP, resultando então na OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, e nas OCES, que é Organizações das Cooperativas Estaduais. Bem, cooperativismo é reconhecido por muitos pensadores como o sistema mais adequado, participativo, justo, democrático e indicado para atender às necessidades e aos interesses específicos dos trabalhadores. E por meio do coletivo, é o sistema que propicia o desenvolvimento integral do indivíduo. Não podemos deixar de falar aqui também do simbologismo do cooperativismo. Temos o pinheiro, que antigamente era tido como símbolo da imortalidade e fecundidade, pois ele sobrevivia em terras menos férteis e tinha grande facilidade na sua multiplicação. Em seguida, temos o círculo, que também representava vida eterna, visto que não tem começo e nem fim. Quanto às cores do símbolo, o amarelo ouro simboliza o sol, enquanto que o verde escuro remete ao princípio vital da natureza. Com essas três figuras nasceu o emblema do cooperativismo. Como vocês podem ver aqui no slide, onde há um círculo abraçando dois pinheirinhos, que indica a união e coesão do movimento. Ou seja, as partes estão ligadas, harmonicamente entre si, a imortalidade e eternidade de seus princípios, a fecundidade de seus ideais e a vitalidade e energia de seus adeptos. Inclusive, a Aliança Cooperativa Internacional, a CI, em congresso realizado em 1923, institui o dia da cooperação com o objetivo de se comemorar, no primeiro sábado de julho de cada ano, a confraternização de todos os povos ligados ao cooperativismo. O cooperativismo também possui uma bandeira formada pelas sete cores do arco-íris, aprovada pela CI em 1932, como símbolo de paz e esperança. Vejamos aqui no slide o que representa cada cor. Vermelho, coragem, significado próprio. Alaranjado, visão de possibilidade do futuro. Amarelo, desafio em casa, família e comunidade. Verde, crescimento de ambos, individual como pessoa e dos cooperados. Azul, horizonte distante, a necessidade de ajudar os menos afortunados unindo-os uns aos outros. Anil, pessimismo, lembrando a necessidade de ajudar a si próprio e aos outros através da cooperação. Violeta, beleza, calor humano e coleguismo. Com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vemos aqui hoje. Na próxima aula, falaremos sobre doutrina cooperativista. Lembre-se de acessar a aula virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula. Música 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 Música